Então tá, né? Então tá. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra gente gravar o vídeo dos favoritos dos iluminadores. Sim, sim, finalmente chegou esse dia. Tem uma galera esperando gravar esse vídeo, peço perdão do fundo do meu coração por ter demorado pra gravar, só que eu estava cheia de coisa. Eu não consegui mesmo assim, então me perdoa, tá? Não foi por mal. Mas agora eu tô aqui pra gente resolver isso, certo? São um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iluminadores, então a gente vai ter um top 7, tá? Eu ia fazer separado nacional e importado, mas não é justo, porque na hora de pegar eu tenho os meus favoritos, eu tenho os que eu pego, mas não pego com tanta frequência, sabe assim? Então eu optei por gravar tudo junto, porque eu acho que faz mais sentido hoje pra mim no meu uso, tá? E pra vocês também façam, porque vocês vão saber daí, também vai fazer, porque daí vocês vão saber de fato quais são os meus iluminadores favoritos mesmo, assim, tipo, aqueles que eu amo mesmo, certo? Bora lá? Então o meu top 7 vai para a Katarina Hill, tá? O Angel Wings, que é aquele solto, esse aqui é o branquinho, mas eu tenho o azulzinho dele também, ou é roxinho. E agora, não sei se é azul ou se é roxo, mas ele reflete meio assim. E eu amo muito, assim, as duas cores, tá? Tanto o branquinho quanto aquele lá, o azul ou roxo, né? Esse tipo de iluminador, com cor mais fria, assim, eu uso sempre quando eu vou fazer minhas maquiagens coloridas, ou verde ou azul, que eu acho que, assim, esse aqui eu usaria com maquiagem verde, por exemplo, entendeu? Que eu acho que combina mais, dependendo da temperatura do verde que eu vou usar, faz mais sentido usar um branquinho assim do que o sentido de eu usar um dourado ou alguma coisa assim, sabe? Dependendo da temperatura do verde. Então pra ficar mais neutro, pra ficar mais básico, eu acabo preferindo esse aqui. Porque iluminador verde não vai estar dando, porque verde não é essa cor que eu gosto tanto assim, entendeu? Pra iluminador, principalmente, eu acho muito esquisito. Não curto, real, assim, até agora eu não vi um iluminador verde que tenha chamado minha atenção. Já vi vários, eu sou muito louca do iluminador colorido e tal, mas nenhum deles, de fato, chamou minha atenção, sabe? Então, por esse motivo, eu fico aqui com o meu bonitinho branquinho, que eu amo, fechou? Então, Angel Wings, Catarina Elessa, iluminador solto, você pode usar tanto como iluminador, quanto como pigmento ou glitter, enfim. Glitter não, pigmento, né? Também vai funcionar, tá? Mara. No meu top 6, a gente tem ele, que rufem os tambores muito, com muita força. Este iluminador é um babado. O que eu não gosto dele? A embalagem. Eu odeio essa embalagem. Por quê? Porque ela vaza tudo, entendeu? O iluminador fica caindo fora e você abre ali, você fica inteira iluminada, você não pode, tipo assim, se maquiar com a roupa de sai e esquece, entendeu? Você tem que ter uma roupa ali pra você só fazer isso aí, porque senão, meu bem, não vai estar dando, entendeu? Mas tirando isso e só isso mesmo, eu amo, tá? Olha a cor disso. Ele é lindo, ele é fino, ele fica bonito, ele não marca degrau, mesmo em mim, que sou muito, muito clarinha, super funciona, tá? Apesar dele ter esse fundinho rosadinho, super funciona. Eu gosto de usar esse iluminador com maquiagens bordô, maquiagens neutras vezes, maquiagem rosada, maquiagem até laranja dá, fica legal, tá? Então, é um iluminador versátil nesse sentido, assim, que você consegue usar um pouco mais, né, do que se você vai usar um azul, por exemplo. Então, esse é o meu top 6, tá? Eu amo. O meu top 5 continua sendo, esse cara, ele continua nos meus iluminadores favoritos, e ele tá um acima daquele outro da Natália Capelo, por quê? Porque eu acho ele mais, como eu posso, mais fino, tá? Que é esse que eu tô por baixo, inclusive, do Melo, que eu tô com o Melo aqui. Mas eu acho ele mais fino que o da Natália Capelo, e ele é um rosé gold diferente, assim, que você vê mais o rosé quando bate a luz. E, mano, eu não posso, não sei lidar com essa magia, entendeu? Coisa que tem qualquer efeito minimamente mágico, eu já fico o quê? Besta e já me ganha, sabe assim? E eu tô limpando aqui a tampa pra mostrar pra vocês, porque, né, usa e é isso. E ainda que ele não é dos meus mais usados, tanto que ele nem tá mais pra cima do meu favorito, né, ele é só o meu top 5, acho que eu falei, top 5, mas eu amo, amo muito, eu indico muito, é um iluminador belíssimo, como vocês estão vendo, super funciona, pelo menos pra mim, tá? Não sei se vai funcionar com todas as peles muito clarinhas, mas pra mim funciona se você não encher, se você encher e fizer uma camada muito grossa, ele vai formar degrau, porque ele é um pouquinho mais escuro. Mas se você passar, tipo, bem de levinho, assim, só pra dar aquele efeitinho, assim, fica top, ó. Aqui eu nem passei tão leve, joguei o Melo por cima porque eu queria mais brilho, mas só ele já tava bom, já tava feliz com ele, eu amo. Ele, à noite, à noite ele fica de tirar o fôlego, tá? Ele fica lindo demais. No meu top 4, são dois, tá? São dois. Eu pensei muito sobre se eu colocava essa marca aqui nos meus favoritos, porque é uma marca que eu amo, tá? Eu sou apaixonada pelos produtos e tal, só que eu não sabia que eles ainda testavam em animais. E que eles testam em animais, e eu acho que eles não são veganos também. Essa parte do vegano eu tenho certeza, mas a parte que testa em animal eu tenho certeza. Pelo menos até o momento, né? Pode ser que mude, enfim, eu espero que mude de coração, porque eu amo muito essa marca, e eu vou continuar consumindo. As únicas coisas dessa marca que eu vou consumir vai ser se tiver cores multicromáticas e tal, que daí é padrão. Vai ser a única coisa que eu vou consumir de qualquer marca, se for a cor que eu quiser, de sombra multicolorida, aí eu vou continuar, vou consumir. Se não, eu não vou consumir, tá? Mas de quem que eu tô falando? Eu tô falando da MAC. Eu amo a MAC, cara. Puta merda, como eu fiquei triste quando eu soube. Porque não tem justificativa. É uma marca tão rica, né? Que podia perfeitamente não testar em animais. Não tem justificativa. Mas enfim, eu não entendo muito desse rolê, eu só fiquei decepcionada, triste. Mas eu realmente não entendo dos bastidores, não sei como funciona, tá? Tô aqui falando totalmente como leiga. Desculpa se pra quem entende eu estiver falando alguma besteira. Se eu estiver falando besteira, por favor, coloca nos comentários. Eu faço questão de saber que vocês me corrijam se eu estiver errada. Inclusive pra agregar informação pra quem assiste e pra quem curte também, entendeu? Mas, falando agora dos produtos em si, são esses dois, tá? Os meus favoritos da MAC. Não tem o que fazer. Este daqui é o Beaming Blush. Ele é quase isso aqui. Só que ele é um pouquinho mais texturizado. Pouca coisa. Mas bem pouquinho e mais douradinho, tá? Ele é lindo. Olha isso aqui. Aff. Ele é ridículo de lindo. Foi meu favorito, ó. Por muito tempo. Por muito tempo mesmo. E esse cara aqui, que ele é mais pá, né? Ele é mais viral. Mas, embora ele seja rosado, quando você passa assim, ele não forma tanto degrau, sabe? Vai formar se você carcar, né? Se você carcar, ele vai formar. Mas, se você fizer só uma nuvenzinha de luz, fica tranquilo, entendeu? Este daqui se chama Starquake Extra Dimension Skin Finish, tá? Que é dessa linha aqui. Não sei se tem na linha regular. Foi uma edição limitada. Inclusive dessa coleção Starquake. Mas eu amo. Eu amo. Eu não tenho como não falar dele aqui, tá? Então, vai entrar. Não tem jeito. Eu, inclusive, pensei muito mesmo se eu ia colocar. Mas é que eu amo muito mesmo esses iluminadores. E eu vou continuar usando os produtos que eu tenho, entendeu? Não vou descartar, não vou jogar fora. Porque não faz sentido. Eu já comprei, já gastei e foi, né? Então, eu vou continuar usando. E eu, de fato, amo, tá? São sempre os iluminadores que eu penso. Quando eu quero vir pra essa pegada meio rose gold, assim. E eu quero iluminador compacto. Que nem sempre eu tô afim de solto. Ou eu quero o brilho desse daqui. Porque esse brilho, ele tem um brilho específico. Sabe assim? Então, você consegue ver certinho e tal. E aí, eu gosto muito disso. Inclusive, tem vídeo só dele se você quiser saber qual é esse brilho específico que eu tô falando. E uma outra coisa sobre iluminador que pode ajudar a interessar pra vocês. Eu tenho uma live que eu fiz aqui com vocês. Onde eu fiquei quase duas horas. Ou mais de duas horas. Falando e mostrando pra vocês todos os iluminadores que eu tinha naquele contexto. E esses aqui eu já tinha. Tá? Então, eu mostrei no detalhe todos os meus iluminadores. Separei por cor. Alucinante, tá? É um vídeo enorme. É uma live. Mas, se você quer conhecer os fundos de cor. Saber qual é parecido e qual não é. Essa live tá assim, completa. Entendeu? Completa. E é isso, tá? Então, esses dois são o meu top 4. Top 3. Esse cara aqui, ele chegou de fininho. Chegou de mansinho. Ganhou meu coração. Eu amo. Amo com força, assim. Que é o iluminador flashing bloom da BM Beauty. O que que acontece? Eu sei que ele foi edição limitada, tá? Eu sei. Só que, não tenho como não deixar ele aqui. Porque quando eu quero um iluminador neutro, eu vou direto nele. Ele ganhou até dos da LF Pro. E por que que ele ganhou dos da LF Pro? Porque ele tem esse brilho. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é um... Ele é bem clarinho, tá? Só que ele é um meio rosadinho, assim. E ele tem um rosinha muito diferente. Muito diferente de tudo que eu já vi de iluminador. E olha que eu tenho iluminador. E ele me ganhou muito por isso, assim. Ele é lindo. Ele fica um rosinha bem de leve. Você pode deixar ele... Pá! Aquele rastro, assim. Como você pode fazer uma nuvem. Como você pode fazer um pouquinho mais marcado. Mano, ele é perfeito, tá? Você consegue usar ele de muitas formas. Ele é muito sensacional. Então, eu indico, assim... De olho fechado. Sabe, assim? Muito mesmo. Meu top 2. Aí a gente começa a falar da Diana de verdade, entendeu? Daquela que gosta dos iluminadores coloridos. Sim. Amo. Metal Crush. Aqui era Cat Von D, mas agora é KVD. Não sei se ainda existe, tá? Esses iluminadores. Só que, assim... Não dá pra mim, entendeu? Eu sou muito apaixonada. Muito, muito apaixonada. Eles são, sim, meus iluminadores coloridos. Dos que eu mais amo. Porque vocês vão ver que tem uma marca que ganhou deles. E, mano, ele brilha, velho. Olha essa embalagem. Toda trabalhada. Toda, sabe? Em relevo aqui. Com metalizado preto lindo, maravilhoso. Ele é um bafo, cara. Esse aqui é o Stefanik. Tá? Olha. Ele é azul mesmo, tá, gente? Ele é... Eu tenho vídeo só dele também. Tá? Stefanik. Eu sei que vocês queriam que eu fizesse swatch, tá? Mas não faz sentido. Pra mim não faz sentido, tá? Então, tá? Eu tenho os vídeos de cada um desses. Todos. Tudo que eu tô falando aqui tem vídeo de cada coisinha. No mínimo detalhe, tá? E são esses iluminadores. Eu trouxe esse aqui, o azul, pra ilustrar. Porque dos três que eu tenho, acaba sendo o que eu mais gosto mesmo. Mas eu tenho três cores que eu amo muito, tá? Esse aqui, como eu falei, é o Stefanik. Os outros são o Gamma Ray e o Gravitron. Tá? Amo de paixão. Quando você fala de look colorido mais acessível, que eu digo, de você encontrar aqui no Brasil. Esses são os que eu mais gosto, tá? E aí, a gente vai vir com a minha marca de iluminador favorito. Eu não tenho o que fazer. Não tem. Estamos falando de Kaleidos. Gente, socorro. Socorro. O que é essa marca? Esse aqui acaba sendo o iluminador da minha vida. Entendeu? Por quê? Porque, pra quem me conhece, já sabe que a minha cor favorita de maquiagem, de modo geral, são tons pêssego. Rose gold e tal. Mas pra pêssego mesmo, tá? Com brilhinhos mais douradinhos. Depende um pouco, né? E esse cara aqui, ele é isso, tá? Ele é... Ele é... Na verdade, ele é multicromático. Dependendo da luz, que é minha cara também. Principalmente, Herésia. Dependendo da luz, ele fica meio esverdeado. Dependendo da luz, ele fica mais pêssego. E dependendo da luz, ele fica um douradinho. Então, assim, ele é a minha vida, tá? Esse cara aqui é o iluminador favorito da minha vida. Eu tenho outras duas cores dele, que também são minhas favoritas, tá? Que também são. Vou até pegar pra mostrar pra vocês. Vou pegar uma de cada vez. Por quê? Porque faz uma bagunça dos meus iluminadores, ó. Um é esse aqui. Esse aqui é o Moncruiser. Ele é um... Uma espécie de azul meio roxinho, sabe assim? E é por isso que eu amo tanto ele. Ele é muito maravilhoso. Ó. Então, todos eles têm com essa proteção. Eu mantenho pra manter a textura, tá? E ele é aquela... Aquele mesmo, tá vendo, ó? Aquele mesmo rolê. Eu não sei se vocês conseguem ver o brilhinho roxinho aí. Mas, enfim, eu tenho vídeo dele também, testando só ele. Apaixonada, alucinada nele. E, mano, eu indico assim, cara. Com todas as forças da minha alma. Eu quero comprar mais um, inclusive, deles. Eles lançaram um outro especial que se chama Gifted. Acho que é assim que chama. E eu amo com força, assim. E tem o meu outro... Minha outra cor favorita dele é o Mars Melter. Que é esse cara aqui. Ele é um rosa meio avermelhado, assim. Um reflexo bem diferentão. Bem diferentão. Eu acho mais pra vermelho, tá? E eu sou, mano, muito apaixonada. Mas passa por um rosa, assim. Sabe? Passa por um rosa. Eu sou muito apaixonada. Muito, muito, muito apaixonada com força, assim, ó. Lindo. Lindo, lindo. Esse aqui tá parece mais a cor do brilho. É bem isso que tá aparecendo aí. Mas ele fica um espetáculo. Eu vou... Será que eu passo ele aqui um pouquinho? Vou passar. Vou pegar com o dedo, ó. Olha como ele brilha. Ele não é parecido com nada, tá? Você vai falar, ah, Di, mas ele pode ser parecido com Show Gold. Mas ele não é, tá? Ele é real, diferente de tudo, assim, que a gente tem aqui. Ele é mais avermelhado mesmo. Ele é lindo demais, ó. Dei até uma... Não aparece muito pra vocês aí. Porque pra ele aparecer, eu tenho que ficar caindo. Eu não vou. Porque eu quero esse iluminador nessa cor que eu passei. Mas... Os iluminadores da Kaleidos, cara. Se você quer iluminador diferente. Multicromático. Esse aqui, que nem eu falei, ele é um vermelho meio rosa, né? E ele é mesmo, tá? Ele é multicromático nessa pegada mesmo. Então, vale muito a pena, tá? Vale muito, muito a pena. Eu indico muito, assim, se você quer iluminador diferente e que fica bonito, que não fica... Você não fica parecendo um palhaço, entendeu? Eu fico porque eu encho de iluminador. Mas se você passar a quantidade de pessoas normais, que não é a minha, com certeza, você vai ver que ele não fica com cara de palhaço, assim. Ele é perfeito. Mas, dos três, esse aqui é o que eu mais gosto, tá? Por conta dele ter esse brilho mais pêssego, assim. Eu amo. Amo. Não tem jeito. Eu acho que é uma das cores, assim, que mais combina comigo, sabe assim? Eu amo com muita força. E é isso. E é isso. Ah, todas as minhas coisas que não tem no Brasil, tipo esse daqui, por exemplo, a Kaleidos, eles entregam no Brasil, tá? Mas eles não são do Brasil. Mas eles, você consegue comprar ou direto do site, se você tiver um cartão internacional. Tem uns esquemas também de alguns cartões nacionais que você consegue abastecer. E você consegue fazer compra internacional com ele. Eu não sei quais os nomes mais, porque mudaram várias vezes os cartões. Mas você consegue fazer compra com ele, tá? Se você abastecer, que é o cartão pré-pago que eles falam, né? É possível. E tem alguns outros bancos também que dá. E dá pra você comprar pelo PayPal também. Se você vai comprar no site deles, você consegue comprar pelo PayPal, porém você não consegue parcelar, tá? É uma chumbada só e é isso, entendeu? Já se você for comprar com lojinhas que vendem, você vai pagar mais caro, vai. Só que você não vai ser, quando vai correr o risco de ser taxado, né? E você consegue parcelar. Então, vantagens e desvantagens é isso, tá? Os meus, tudo que é meu importado, que é, obviamente, importado que eu digo que não tem no Brasil, né? E que você não encontra, que, tipo, que por algum motivo é mais complicado de achar. Tudo eu compro com o arroba Rosalima Shopping, tá? Tudo. Poucas as coisas eu comprei com outras lojas e foram lojas muito variadas, assim. Não tem nenhuma loja com que eu comprei com consistência, sem ser Rosalima Shopping, porque eu acho que o preço dela ainda é o melhor, da Sarinha. Ainda é o melhor preço e é perfeito o trabalho dela. Nossa, ela é muito sensacional. De verdade, assim. Eu amo. Então, eu indico muito de olho fechado, tá? Assim, pode confiar, pode comprar. Se você tá procurando alguém pra comprar as suas coisas importadas que não tem aqui no Brasil, né? As marcas que não tem no Brasil, vai nela que é sucesso. Eu compro sempre com ela há muitos anos. Eu nem sei quanto tempo faz. Muito tempo mesmo, assim, tá? Mas é isso. Esses foram os meus iluminadores favoritos nacionais e importados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer cor deles que você quiser ver no grau, assim, tipo, em ação mesmo, vai lá no vídeo que tem em detalhes, assim, em detalhes eu mostro pra vocês, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez desculpa pelo sumismo e desculpa pra quem ficou esperando esse vídeo. Mas ele tá aqui gravado com muito amor e carinho pra vocês, que é o que eu quero que chegue pra vocês. Então, se em algum momento eu não tiver condição de entregar isso, então eu não vou entregar nada. Eu não vou mandar, não vou me obrigar, sabe? Tipo assim, eu quero que chegue leveza, eu quero que chegue ânimo, eu quero que chegue só energia boa, só coisa boa pra vocês. Beleza? E é isso então, gente. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem aqui pra mim. Mandar com mensagem, ótimo, né? Vou deixar algum comentário pra mim que eu respondo o mais rápido que eu consigo. Pode me chamar no direct do Insta, eu tô sempre à disposição de vocês, tá? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve por aqui. Me segue lá no Insta, sou de make-up com dois a's por lá também, tá? E é isso. Certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo, que eu espero que não demore tanto assim pra gravar. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.